Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes, pera aí Desculpa gente, eu sou o Rafael Nunes e eu sou um porco, mano Desculpa aí que eu tava tomando leite, daí começa a falar rápido, daí sobe aquela coisa e eu... Vou começar de novo, corta Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito E hoje a gente tá aqui pra mais um Rafa Joga, mano É, é isso mesmo, faz tempo que eu não trago um Rafa Joga, né? E eu sei, eu só tô fazendo a minha série de Narutinho, Ultimate Ninja Storm 4 Então desculpa aí gente, eu não tô trazendo jogos novos, né? Eu tô trazendo só um e... É mais ou menos isso, mas me desculpem, eu prometo que eu vou trazer mais jogos, gente Eu prometo, ainda mais que agora eu tô com um PC gamer lindo e maravilhoso E... oh meu Deus Enfim, sem mais enrolação, eu vim... vim não, né? Vou apresentar pra vocês um jogo que eu tô streamando no Nerd Depressivo, na Twitch e no Facebook Que é um que eu já amava, jogava desde 2010 É o Pristonteli, é um MMORPG É um RPGzinho online de personagens de classe, arqueiro, cavaleira, pique Enfim, eu vou mostrar pra vocês na prática, eu vou criar um lutador, mano A classe lutadora eu vou criar ali e vocês vão ver essa delícia, mano Enfim, então deixa teu like, valeu, falouz e partiu pro jogo Bom, galera, eu já tô aqui no jogo Eu tenho... eu tô streamando, como eu falei, né? Criei um personagem Que é o Madrara, mano Ele tá no nível 100 já Inclusive, eu cheguei no nível 100 em 3 dias Sem comprar, gastar nada, gente Nada de item Óbvio que eu tive a ajuda de uns inscritos aí Que do nada viraram super amigos aí O Billy, que é o JLN Games Salve, salve O Club H também, mano Eu vou criar uma... eu vou mostrar pra vocês como funciona, gente São classes, olha só Vou botar aqui, ó Seleciona a classe No jogo, o Pristão T, ele tem duas classes Os Tempersons e os Marions Os Marions são mais mágicos E eles são mais, tipo, ágeis Agilidade Por exemplo, aqui, ó Os Marions residem na parte norte do continente de Pristão São ingênuos e dóceis Sua cultura próspera valorizam ao extremo ambos treinamentos O espiritual e o físico Realmente é, tipo, uma balança São os pioneiros na arte de usar as forças da magia e da oração a favor do combate Ou seja, são personagens de classe muito mágica, ó, gente Eu vou mostrar pra vocês É o Xamã A classe Mago, que eu adoro Sacerdotisa Atalanta E Cavaleiro Cara, a classe Cavaleiro eu amo Mas eu vou voltar aqui e vou mostrar os Tempersons Aqui, ó Os Tempersons residem na parte sul do continente de Pristão Com sua notável tecnologia São os únicos capazes de controlar máquinas modernas a favor do combate Tem duas Eu acho que Mano, tem várias classes legais aqui Tem o Pyke Eu tenho um Pyke também Nível alto 111, assim Não tão alto, né Tem uma classe Guerreira A classe Assassina Que eu criei uma nível 80 também Vó da Bagará E só pra ver como é que era logo que lançou A Guerreira Ela, claramente, ela usa os pulsos, né, mano A Assassina usa adaga A Arqueira usa arco O Pyke usa uma foice, mano É um personagem muito foda O Mecânico, ele usa qualquer tipo de equipamento, mano Isso que é o legal do Mecânico Ele usa arco Ele usa flecha, espada, martelo, tudo O Lutador usa, tipo, um... Como é que eu posso dizer? Um machado E ele é muito forte corpo a corpo É um dos personagens mais fortes do Pristão Taylor, mano Na moralzinha mesmo Mas, enfim A gente vai criar um... Um lutador, então, né Pra começar isso aí Pra mostrar pra vocês Tem esses cabelos, gente Eu não acho muito legal esses cabelos do início, assim A gente pode comprar cabelo no jogo, sim Mas eu acho legal Esse aqui só pelo risco no rosto, assim, ó Só pelo risco no rosto Gente, eu não sei se eu já falei Mas deixa o teu like aí pra apoiar, mano Eu jogo bastante com Madrara Eu tô jogando em live No canal Nerd Depressivo E na Twitch Então quem puder me segue na Twitch lá É Nerd Depressivo, tudo junto Tá tudo na descrição, gente Mas, botando um nome aqui Um nome desse personagem Eu botei Madrara Eu vou botar... Hash... Hashirama Hashirama Vamos lá Hashiram Mra Mra Vou botar Mra Hashiram Mra É de bugar, mas... Beleza, mano É Hashiram Mra E o Madrara Bom, galera Eu tô iniciando de novo aqui Porque o jogo caiu Agora foi o jogo, mano É que como tem muita gente também Então dá um desconto aí, mano Enfim A gente tem aí no começo Esse... Papelzinho, não Esse pássarozinho, mano A cidade tá cheia de gente Esse aqui tá começando também, mano A gente vem aqui, ó Primeira coisa que vocês devem fazer, mano Até passei ali, ó A estrutura Amanda, mano Pra quem tá começando no jogo Ela vai te dar quests Pra te ganhar itens E subir de nível Ó, daí a gente vai vir aqui, ó O Vigia Exausto Entregue o bolo feito pela... Para o Vigia Arendt O Vigia Arendt é esse aqui, ó Tá logo na nossa frente, mano Impossível tu não achar Ele agradeceu E vai me dar alguma coisa O sistema tá dizendo, ó Guarde o recebimento dos itens Daí a gente volta pra ela Ó, que coisa linda A gente vai ganhar Um machado aqui, ó Do nível 10 Opa E a gente vai pegar outra missão, ó Beleza Caça e 5 hops A gente vai lá começar A missão, mano Que é caçar os hops Inclusive Era pra ter recebido O cristal de... Do jogo Mas eu acho que o jogo bugou, mano O jogo deu uma bugadinha Sim, gente Esse jogo tá lotado, mano O Priston era um jogo mor... Aí, ó Recebi os cristal, mano São 3 cristal, tá? Tô recebendo Olha a quantidade de gente, mano Isso aqui é tudo... A gente chama de loja Essas pessoas estão vendendo coisas no jogo, ó Olha o nível 123 Olha o meu nível Ashiramra Ó, recebi outro cristal No começo do jogo a gente recebe bastante itens free, assim Pra ajudar, né, mano A ensinar a mecânica do jogo Quem quiser jogar aqui comigo, mano Só comentar, mano Que eu vou ajudar aí vocês Vou dar itens Vou... Vou dar incentivo pra vocês uparem Inclusive eu tenho um clã meu chamado Nerd Depressivo Ó, recebi todos os itens Tem a mulher que dá bença aqui na... Na... Na frente, ó Essa aqui, ó Aventureira Skade Ela dá uma bença diária que nos ajuda Até o nível 30 a gente pode pegar Eu sou muito noob pra pegar a bença divina Dura, tipo, duas... Uma hora, eu acho Mas é o suficiente pra gente, tipo, abagarar Eu tenho que matar 5 Hop, ó, mano Tem que cuidar pra não morrer Esse meu nível super forte aqui, ó, mano Olha só o dano que eu tô tomando No começo os monstros são assim, ó São os Hop, cogumelo fantasma e um Tatu, mano Esse é o meu maior desafio no momento Matar Tatu, véi Ó, subi de nível Nível 2 Agora eu tô pica, mano Nível 2 Tem que matar 5 Hop Vem pra cá, Hop Tu não me escapa, moleque E a gente tem que aumentar os pontos de habilidade Olha só A gente tem que ver, por exemplo, os itens mais lutador Cada classe tem seus itens, né E o item a gente tem que cuidar, ó Mais lutador Eu preciso de força 56 e talento 30, ó Talento Vou botar no 30 Vamos arrumar as habilidades Puts, não deu pra arrumar o resto Por incrível que pareça, eu tenho que ocupar, né, mano Pra conseguir arrumar os itens E óbvio, os monstros, eles largam objetos Eles largam armadura Eles largam novas armas Cristais Eles largam itens Ó, aqui, ó Achei um bastão, ó Eu vou botar força agora Pela 30, tá lento 29 Vamos pra aqui, ó Tô no nível 4 já, mano Eu sou um deus aqui no jogo Nível 4 No começo é muito fácil de tu pegar nível rápido, tá, gente Só pra avisar, né Tipo Ó, e sempre peguem os itens do chão no começo do jogo Mano, é muito importante pra vocês serem alguma coisa nesse jogo Isso aqui, ó Tem vários cristais de monstros Pra vocês Parem de nível, né Que eles chamam Pegarem nível Tem cristais que ajudam bagarar, hein, mano Fazem vocês chegar no 100, assim, ó Sei lá, em 1 hora, 2 horas jogando Vocês conseguem chegar no 100 fácil Então não esqueçam de fazer a quest do nível 60 Senão o jogo de vocês não deixa vocês prosseguir Eu cometi esse erro em live ainda Que delícia Ó, upamos de novo, ó A daga de ferro Não é da minha classe Eu não vou conseguir jogar É da classe assassina A gente bota talento Agora eu preciso de força 56, ó A gente vai poder usar no nível 10 Tu tem que ser balanceado conforme a tua classe, mano Então tu vai aprendendo com os itens, tá Eu sei que deve ser difícil no começo e tudo mais Mas os itens vão ensinando muito, muito bonitamente Ó, a gente já completou ali, ó Beleza Vamos tentar chegar no nível 10 Aqui é rapidinho, gente É rapidinho o nível 10 Olha aí, ó Já tô no nível 7 A gente aumenta a força Ó, a gente conseguiu um cristal místico O cristal místico, ele invoca certos monstros Ó, pode ser um hop, um duende verde Ó, um duende macabro Quer dizer, o duende verde é do Homem-Aranha A gente conseguiu uma garra Enfim Pro nosso nível, esse duende macabro tá muito forte É isso que eu tenho que dizer pra vocês É um hit dele e nós upa Aqui, ó, uma bota de elfa A gente vai usar, olha só Eu preciso só botar inteligência 20 Ah, é que é mais mago Mas mago requer muita inteligência Então vocês não podem errar na hora de botar os status Ó, ganhamos um anel Já posso usar, ó Me dá um adicional de resistência Eu já vou upar de novo, gente, ó Nível 8 Vou botar a força Porque a gente quer usar esse aqui, ó Do nível 10 Força 56 Ó, a gente pode pegar um colar também Opa, tem outro colar aqui A gente pega o colar também, mano Não tem problema A gente tem um bastão que a gente pode trocar Mas é da classe pique, né Tamo no pique Eu sei, eu acho que o jogo não tá muito bem enquadrado na minha tela Mas vai ficar assim, gente Pra vocês entenderem Ó, outro cristal de Hop Esse duende aqui é difícil, mano O que eu tenho que dizer pra vocês Ele é difícil de lidar Mas com o cristal do duende Ele contra o duende vai ser fácil A gente vai até upar de nível se a gente matar ele Quase Ó, a gente conseguiu um cristal Que a gente vai ter que usar pra ajudar no portal Mas é um... Enfim, mano Tem muita coisa pra esse jogo Pra um momento pra vocês entenderem Eu só tenho que dizer que o jogo é Vodabagarai Ó, o bichinho vai me abandonar agora, mano Já eu cheguei no nível 10 Ó, a gente vai chegar no nível 10 Na verdade Eu não cheguei no nível 10, né, Rafael Eu tô botando os itens ali Pra poder usar Bonitamente, mano Nível 10 ali A gente usa A gente vai pegando as coisas do shampoo Que a gente precisa vender pro ferreiro Por exemplo, isso aqui, ó Eu vou tudo vender pra ganhar gold, mano É caro as coisas, tá, gente? Não pense que é muito fácil, não Ó, a gente não tinha bracelete Agora a gente tem bracelete, ó É da classe assassina Mas a gente pode usar O recomendado é sempre tu usar itens da tua classe Ó, por exemplo Punhos é da... É da... Da classe guerreira A gente não pode usar Tem alguns itens que a gente não pode usar Não é igual a classe mecânica Que pode usar, tipo, quase tudo Não sei se ele pode usar os punhos Mas, tipo, coisa de... De ma... Mago ele não pode usar Ele pode usar foice Ele pode usar espada Pode usar coisas mais braçais Digamos assim Vamos chegar no nível 10 E vamos completar a questzinha lá E vocês vão ver Ó, a gente não tinha luva Agora a gente tem luva É assim que a gente vai fazendo no começo, gente Porque é difícil A gente tá com 78% pro nível 10 É rapidinho, gente É rapidinho Pra vocês entenderem Eu quero upar o nível 10 E vazar daqui, mano Ó, já era nível 10 E a gente vaza daqui Ó, o passarinho vai dar tchau pra nós Ele só acompanha a gente até o nível 10 Vocês vão vir aqui no começo Na aventureira Skad Pra pegar uma benção Ó, vamos ver se vai dar certo a benção Ó, ela mandou a gente Um outro desafio Pegar 15 Hop, mano Vamos lá, vamos voltar aí Vamos matar a Hop Não, não Primeiro a gente vai lá dentro Depois a gente caça a Hop É uma outra missão Outro dia Se vocês quiserem muito Se vocês quiserem muito Uma série de eu evoluir Num personagem Aqui no canal, mano Comenta que eu vou trazer Eu nem vou jogar mais nele Ele vai servir de... Vai ficar parado Eu fiz o Madrara Que eu tô fazendo live Que é um cavaleiro Esse é o Hashiramra Hashiramra Entenderam? O Madrara e Hashiramra Esse é só pros fortes, mano Só pros fortes Vamos lá falar com a Amanda, mano A instrutora Amanda Sim, gente O meu personagem é muito lento Porque eu tô no nível 10 Aqui, ó Pra vocês verem, ó Era 56 Eu já posso usar Olha que bonito que ele fica, ó Ó, o meu machado Já não é de pedra, mano Meu machado É top pra garai, mano Esse meu personagem Ele fica igual esse aqui, ó Olha só a diferença Esse aqui deve ser um nível 115 Olha só a diferença Eu e ele Hum Tem uma diferença, né? Muito Enfim, gente A gente vai pegar Nossa quest Ele, ó Completar a quest, ó A gente ganhou Um bracelete E a gente pode Completar Completar mais uma quest Que é entregar Eu recebi? Não, não Eu quero concluir a quest Entregar doces Pro ferreiro, mano Qual o nome do ferreiro? Golden Ferreiro Ferreiro Golden Esse é o ferreiro Gus O ferreiro Golden Tá do outro lado Eu vou entregar Os doces Pra ele, mano O cara é viciário Em doce, mano Crianças Não tomem Não tomem Doce, não Enfim Não comam doce Demais É isso que eu quis dizer E bebam água, mano Vou até beber água Aqui Olha, ó Eu tenho que entregar O doce Pra esse cara Aqui Ele vai me dar Um brinde Olha, ele me deu Poções Que vai nos ajudar A não morrer Né, mano No jogo Eu vou voltar Pra mulher lá E completar a missão É praticamente isso No começo, gente Pra gente aprender A mecânica A gente vai fazendo O que a estrutura Diz ali E olha, ó Itens Aqui é só loja, gente É o local que vocês vão Pra vender os negócios E eu tô com uma coceira No nariz Incrível Essa é a nova estrutura Acima do nível 40 Vocês vão pra ela Ela tem aqui, ó As quests E o nível Nível 40 Começa É que depois que acaba Da estrutura Amanda, né Que vai até o nível 40 Também A gente ganha itens E etc E tal A gente vem aqui, ó Caçar 5 Duendes Macabros Enfim Eu não vou fazer isso Em live, gente Se vocês quiserem Que eu faça uma saga De Priston Tail E o Panateo 100 Em vídeos Ou em live Comenta aqui embaixo Que eu vou trazer Mas esse é o Priston Tail Um jogo Que eu gosto E estou jogando Novamente Então deixa Deixe teu like Valeu Falou E fui